Você sabia que a restrição calórica pode ser a chave para uma vida mais longa e saudável? Será que a restrição calórica é para você? Fica aqui comigo e vamos descobrir. Hoje nós vamos falar sobre a relação das calorias com a circulação. Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e eu ajudo pessoas com problemas circulatórios a entenderem o seu problema e melhorarem a qualidade de vida. Descubra como essa dieta inovadora pode sim proteger seu coração, melhorar sua saúde e ainda aumentar sua expectativa de vida. Eu sei que você é uma pessoa já muito precavida e já está inscrita aqui no canal, então eu não vou nem ficar insistindo. Então eu queria lembrar aqui as principais causas de morte no Brasil. Então infarto, insuficiência coronariana, pneumonia, influenza, diabetes, AVC e violência. Então essas causas, você pode ver que a maior parte delas estão relacionadas à circulação e obviamente que essas doenças circulatórias aumentam com o passar da idade. Então está ficando com mais idade, sim, aumenta seu risco de ter algum problema desse tipo. E você tem que começar a se precaver. Então para mais dicas de alimentação, de um estilo de vida saudável, quero você aqui comentando lá embaixo e inscrito no canal. A restrição calórica é uma dieta onde tem uma diminuição da quantidade de caloria ingerida, mas sem a desnutrição, de forma que não implica numa má qualidade nutricional. A restrição calórica já vem sendo estudada há décadas, porque ela mostrou eficácia em vários outros seres vivos. Então aumenta a expectativa de vida em moscas, em vermes, em roedores, até mesmo em macacos isso já foi demonstrado. Mas não só isso, a restrição calórica também mostrou que diminui a incidência de todas as doenças relacionadas à idade. Então demência, câncer, diabetes e doenças cardiovasculares. Imagina que se você só diminui a quantidade de alimento e caloria que está ingerindo, você consegue evitar tudo isso? O grande problema é que é muito fácil fazer estudo científico em animais, mas é quase impossível fazer um estudo científico de verdade a longo prazo em seres humanos. O que a gente tem são dados fragmentados. Por exemplo, de uma dieta por um jejum de origem religiosa, então pode estudar essas pessoas. Ou áreas populacionais em que naturalmente as pessoas já comam menos, como por exemplo, Okinawa no Japão, que é uma Blue Zone, e as pessoas já vivem muito mais lá. Um dos fatores é a quantidade de comida ingerida. Então eu estudei centenas de artigos científicos para conseguir trazer essas informações aqui para vocês. Não despreze, porque hoje você vai aprender os efeitos da restrição calórica nas doenças cardiovasculares e no envelhecimento da circulação. Então o que os trabalhos sugerem é que existe uma modulação na produção de alguns hormônios, como a leptina e a diponectina, que tem um importante efeito vascular, mas também uma proteção endotelial, que é a primeira camada de células lá dentro das nossas artérias e veias, influenciando aí naquele processo natural de envelhecimento das artérias, que é o enrijecimento, o endurecimento dessas artérias. Então se a restrição calórica pode retardar esse endurecimento das artérias, poderia manter a saúde vascular por mais tempo. Mas também tem um efeito no coração, prevenindo e melhorando a função diastólica do ventrículo esquerdo e também prevenindo a morte dos cardiomiócitos, a apoptose celular e a fibrose cardíaca. Esses efeitos benéficos estão relacionados então à diminuição da inflamação e do estresse oxidativo. E como que isso acontece? Uma das teorias é a melhora na regulação da glicose, aumentando a sensibilidade à insulina. Teve trabalho que mostrou até uma melhora de 50% na prevenção de câncer em macaco. Então um ponto importante é que a restrição calórica parece mostrar benefícios também em pessoas não obesas. Então não está só relacionado com a perda de peso. A perda de peso é importante sim, mas parece que a restrição calórica tem outros efeitos na saúde. Quando a gente vai ficando mais velho, nossos vasos têm dificuldade de funcionar bem por causa de um acúmulo de substâncias que são as espécies reativas de oxigênio. A restrição calórica pode atuar exatamente aí, que é na formação do óxido nítrico, que é responsável pela vasodilatação e funcionamento do endotélio, limpando o tecido desse estresse oxidativo e ajudando a deixar esses vasos abertos e funcionando. Além disso, no envelhecimento tem o processo natural de endurecimento dessas artérias e parece que a restrição calórica ajuda a manter essas artérias mais flexíveis por mais tempo. E também tem uma doença chamada aterosclerose, que é a deposição de placas ateroscleróticas com cálcio, com gordura, e que acaba causando a obstrução desses vasos. A restrição calórica, ela evita a progressão dessa doença. Agora é natural que com o tempo passando, o sistema cardiovascular vai sofrendo extensas mudanças. Isso é natural, não só inerentes ao nosso corpo, mas também por fatores ambientais. A gente acaba ficando exposto mais tempo a fatores estressores do ambiente, que pode ser a poluição, pode ser o estresse, pode ser alimentos exagerados. Então, tudo isso vai piorando. Quanto mais tempo exposto a esses fatores, mais chance de aparecimento dessas doenças vasculares. E aí podem acontecer os casos mais graves de obstrução, de ruptura de placa, de tudo mais que pode ocorrer dentro de uma artéria ou de uma veia. Então, você deve estar se perguntando como fazer essa restrição calórica. Quem faz, preconiza que é importante comer menos 25% da quantidade de caloria necessária. E ao mesmo tempo tem que comer a quantidade necessária de nutriente para que não fique desnutrido. Esse é um equilíbrio bem tênue para a gente conseguir atingir e depende individualmente das proporções de cada um. De altura, de tamanho, de sexo. Por isso, eu vou colocar aqui embaixo um link para você preencher e saber quanto de caloria que você precisa normalmente e se fosse fazer uma restrição calórica. Isso é tão importante que eu já comentei de Okinawa no Japão, né? No Japão, é uma tradição. Essa tradição é chamada de Harahashibu, que significa literalmente comer até estar 80% cheio. Então, você vai diminuir 20% da sua alimentação. E isso é uma questão cultural lá. Esse é um conceito que faz, então, as pessoas pararem de comer quando já estão levemente satisfeitas, sem se sentir cheia, empanturrada. E isso promove a manutenção da saúde e o aumento da expectativa de vida. É óbvio que ainda falta muito estudo científico por causa das dificuldades que eu já comentei aqui. Então, não dá para falar que realmente isso vai funcionar ou quanto que vai funcionar. Ou até mesmo se esses 25% é o número chave. Mas os dados que a gente tem até hoje sugerem que sim, que tudo isso, todo esse benefício para a saúde e aumento de longevidade é possível. E aí, me conta suas experiências com a restrição calórica. Já tentou? Me fala lá embaixo. E fica aí que eu vou colocar um vídeo sobre um suplemento que já foi correlacionado com aumento da longevidade. E aí, me conta suas experiências com a restrição calórica. E aí, me conta sua experiência com a restrição calórica. A CIDADE NO BRASIL